Feito pra mim Plano perfeito Maior amor que vim Rei tão gentil Sofreu sozinho Numa cruz com muita dor Uma história de amor As correntes do pecado Enfim quebrou Um grito mostra ao mundo Ali o fim E hoje a lembrança Gravada em mim Seu sangue trouxe Vida em tom Carmesim Rei das nações As multidões Não querem o seguir Buscam milagre E liberdade Esqueceram do Senhor E do preço que pagou As correntes do pecado Enfim quebrou Um grito mostra ao mundo Ali o fim E hoje a lembrança Gravada em mim Seu sangue trouxe Seu sangue trouxe Vida em tom Carmesim As correntes do pecado Enfim quebrou Um grito mostra ao mundo Ali o fim E hoje a lembrança A lembrança Gravada em mim Seu sangue trouxe Vida em tom Carmesim 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 Amém